Vocês ligam pros técnicos? Faz tudo uma parada. Pra saber como que é o comportamento, como é que... Nossa, é tudo uma parada que o torcedor ele não imagina, né? Ele só tipo, cobra, eu quero tal, eu quero fulano, ah, não convocou fulano, isso é mais justiça. E aí eu fico tipo assim, eu queria saber realmente como é que é, como é que funciona, isso não é assim, tipo, da comissão técnica, então tá cada um de um lado agora viajando, olhando determinados jogadores, eu vi a declaração do Tite falando assim que se olham cinquenta jogadores simultaneamente, assim, sendo que vai menos da metade pra Copa. Então como é que funciona, é um trabalho árduo todo dia, rotina maluca, principalmente agora, né? Que a Copa é final do ano, como é que tá? É um trabalho também, eu nunca havia trabalhado dessa forma, nós temos em média cinco atletas assim por posição, e eles competem entre si, né? Cada, nós somos três auxiliares e dois analistas, cada um pega uma base de oito atletas assim. Bastante. E acompanha, e a gente vê o jogo na íntegra, né? Não é, os melhores momentos. Os melhores momentos. Do atleta, e a gente faz os relatórios do jogo e do atleta, e isso é material pra gente debater semanalmente. Então assim, a gente viu o jogo ontem, vê o jogo hoje, faz um relatório, aí democratiza essa informação, e aí não só o atleta, às vezes tem alguma jogada, alguma, assim, um lance de bola parada, alguma coisa que a gente pode sugar, assim, dos clubes pro nosso modelo também. E aí, esse processo é o processo seletivo. A gente vai apurando e procura dentro do modelo, é lógico que quanto mais vai entrosando esse grupo, né? Fica a oportunidade, fica mais difícil. Porém, a cada convocação a gente faz esse trabalho, sim. E é muito rico. A gente sintetiza isso, e numa linguagem legal, a gente fala assim, ah, a gente faz uma reunião com liderança reversa. Que cada um dá a sua verdade e tal. Na verdade, se quer isso, é quebra o pau. A reunião é quebra o pau. Você fica discutindo de um lado. Cada um defende a sua ótica, os seus convocados, pra depois chegar no resultado final. O bicho pega. Eu já perguntei pra jogador, e queria saber de vocês, é tipo assim, por exemplo, um jogador tá se destacando, vocês, não é que vocês vão convocar agora, mas vocês começam a olhar pra eles. Vocês chegam num jogador e falam assim, ó, tá mandando bem, continua. Tem esse tipo de diálogo com eles antes da convocação, ou vocês pegam o jogador de surpresa, às vezes? Como que funciona? Vocês dão um alerta pra eles? Vai, 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 que já a gente pega, hein? Não, eticamente não dá pra fazer isso. Não dá? Não dá pra dar o alerta. Eles têm que saber que nós colocamos aí, nós estamos acompanhando com a mídia de todos. Tá evoluindo, a gente tá acompanhando. Mas aí seria um, sabe, uma... É um privilégio. É um privilégio. Ah, entendi. Exato. Entendi. César, você sente que hoje você tá mais inteirado com o futebol do que quando jogava? Tipo, de tá assistindo toda hora, de tá vivendo. Sim. Tá? Muito mais. Muito mais, é o nível de informação muito mais. Quando joga, você se preocupa mais fazer a sua, né? É lógico que, pô, a maioria das equipes que joguei foi capitão, então a gente tinha também uma responsabilidade perante o elenco. Como gestor, também, né? Assim, esse conflito entre instituição e os atletas, assim, é difícil. Porém, dessa maneira com que, bom, eu sou o mais novo, assim, dali do grupo, com que a gente trabalha, é gratificando. Eu jamais pensei em fazer algo, assim, com tanta profundidade, com tanto detalhe, assim, minucioso. Relatório. Relatório, o negócio. Não é engessadão, assim, como tá falando. Sim. Mas é difícil passar algo, assim, um jogador que tá se destacando dentro da posição. Independente de onde esteja. Não passa batida. É difícil passar. Titi, e a importância de ter um cara como o César, como ele disse, né? Capitão por onde passou, campeão, seleção, palmeiras, sabe? Tipo, porque às vezes eu fico pensando, às vezes você tem um profissional qualificado, é essencial e ótimo. Mas você tem alguém que conhece o que o jogador tá sentindo, viveu aquilo ali, foi capitão, tem o poder da fala, é importante também? Tipo, faz a diferença? Nigão é fundamental. Ele traz, eu digo que cada um de nós representa um conjunto todo. Ele traz um conjunto de capitão por onde ele passou. Ele traz o conjunto do César Sampaio, capitão da seleção brasileira. Então, a voz de fala dele na hora que o atleta olha e que entende que ali já passou por circunstâncias parecidas, ela te traz um peso muito grande, ela te traz um impacto. Pô, quem tá falando, pô, é o César que já passou por uma Copa do Mundo. É um juninho que já foi campeão mundial. Então, fala com o lugar de fala deles, é consistente. Tafarel também, né? Tafarel? Só o Tafarel. Então, ela traz um peso grande. É que imagino, né? É associado ao atleta, ao estudo. Então, ela potencializa isso, ela aumenta, ela fica legal. Porque eu fico imaginando, né? Tipo, você olha o plantel da seleção brasileira, só jogador ótimo, nível altíssimo. Aí, às vezes, você fala, tipo, como é que eu vou dar uma dura num Neymar, por exemplo? É difícil, não é fácil. Você fala assim, o cara é um gênio. Mas ele tem que ouvir também. Tem um momento que ele tem que ouvir. Então, eu fico imaginando, né? Como é que é esse lance? Então, a importância de ter uma equipe técnica qualificada. E eu queria saber uma dúvida, porque tem muita gente que... A gente é o maior, acho que os maiores defensores do Neymar. Que pega muito no pé dele, critica tudo, se potencializa tudo, qualquer coisinha. Como é que é o Neymar no dia a dia? Porque eu sei como ele é no dia a dia. Eu queria que você falasse, sabe? Como é que ele é no dia a dia? Eu tenho, na relação com o Neymar, uma relação muito transparente, muito clean, muito de boa, sabe? Ao longo desse tempo todo. E eu me faço valer uma observação que o César Sampaio fez quando o integrado foi numa situação que ele veio diferente, veio com uma expectativa e colocou assim, Pô, cara, é muito fácil, é muito tranquilo trabalhar com o Neymar. César Há é difícil. A expectativa, exato. Porque a premissa é do Neymar ou qualquer outra pessoa. Quando o respeito, ele acontece e é do lado humano, não é da... Ela tem a reciprocidade. Ela tem a conduta. Ela pode ter a crítica, ela pode ter o elogio. Colocado de uma forma educada, ela tem essa reciprocidade. E é assim com ele e é assim com os outros também. Eu vi você falando que muita gente também pega no pé dele e fala assim, Não, porque ele quer resolver tudo sozinho, ele não toca a bola. E aí eu vi uma declaração sua, acho que foi o Rafinha que foi pra cima e errou. E ele tipo, ah, puta, eu não vou tentar de novo. Ele, não, é pra tentar de novo. Vai pra cima, segura a bronca. Ele também é um líder dentro da seleção? Técnico, absolutamente sim. Inclusive pra dividir agora o protagonismo com uma série de outros atletas que tem essa característica. O Antony tem essa característica, o Rafinha tem essa característica, o Vini tem essa característica, o Rodrigo tem essa característica. Então, de ter jogadores que tem esse um contra um, esse drible, a finta, o lance pessoal criativo, a caneta, a carretilha, chamam que... Principalmente na última parte do campo, cara, ali é da intuição, ali é do talento, ali é da criatividade, sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri